Mentira que vocês não acessaram meu Spotify ainda, mano, tu é? Verdade que eles também não conhecem o meu outro canal de música? Mano, tu é? Clique no primeiro link na descrição! Léo Dubbs Oficial Olá, turminha! Versão Brasileira Léo Dubbs Oficial Pessoal! Papai é um herói! Espera, quando vocês vão se beijar? O quê? Ai, que saco! Eu falei pra não gritarem! Mas por que vocês não se beijaram? Não é a mesma coisa de se beijar inconscientemente! Esse beijo teria que ser consciente! E o que que tá te preocupando todo? E por que você chamou a gente? É que eles não falaram comigo desde ontem! Tá tudo bem, mano! Ele só precisa de um tempo pra pensar! É muito óbvio esse sentimento entre vocês! Mas na hora que confessarem diretamente vão se surpreender! E aí vai ficar tudo bem! Tudo tá uma bosta! Vê se não se afoga nas suas lágrimas, Katsuki! Ele apenas disse que tava apaixonado por vocês dois! Ah! Da mesma maneira que você olha pro Izuku, seu pai e a mim! Com os olhos! Além disso, esse sentimento não era secreto pra ninguém! Vai ser estranho vê-lo! Ah! E não foi estranho vê-lo após ele ter te beijado aqui? Merda! Ela tem razão! Quanto mais você o evitar, mais estranho vai ficar! E ele tá apaixonado por nós! Ele tá apaixonado por nós! Ele tá apaixonado por nós! Já chega, quieta essa bundinha! Parece um morango frustrado! Por que você sempre me compara com frutas e verduras? Cê tá vermelho, tem sardas e o cabelo verde! O que você espera, hein? Idiota! Não fica mal, cara! Você ama ele, ele te ama... Qual o problema? E você não toma banho desde ontem e tá com cheiro de bunda! Evite situações desnecessárias! Mas tu evita o seu hipócrita! Dabi não sente o mesmo por mim! Como você sabe se nem ao menos o perguntou? Ah, quem é Dabi? Ele é o irmão mais velho do Todoroki! Ah, então meus dois garotos gostam de um Todoroki! E a gente até conhece a família inteira! E como eles te trataram? Os trataram mal? Ah, e qual cor do cabelo que você tava quando os conheceu? Mamãe, tá tudo bem! A senhora já conhece os Todorokis! Ah, eu tô bem, filho! É só que eles são alfas dominantes, superiores a todos a quem os subestimam! Mãe, minha família Todoroki foi muito gentil conosco! É verdade! Eu lembro quando o Dabi me levava pra sua casa e sua irmã preparava sanduíches e sua mãe não deixava a gente fazer muitas perguntas! Seu irmão Natsu era um pouco esquisito com a Toya e ela é uma boa pessoa! E o Andevô parece rude, mas ele é neta! É verdade, mãe! Eles nos trataram super bem e não falam mais dos filhos! Ah, ele tá apaixonado por nós! 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 E que merda devo dizer a eles? Ah, me dá isso aqui! O que gostaria de dizer? Ah, eu quero que você diga que... Todoroki, eu lamento por ter te deixado ontem à noite sozinho! De verdade, eu amo você, Ruteco! Mas que seja um bosta orgulhoso para admitir isso! Viu ou não? Era tão difícil dizer! Como assim? O que você fez? Apenas gravei você falando e se não você nunca iria admitir! Os dois já visualizaram! E estão escrevendo! Já responderam! Um compromisso, quarta-feira! Um compromisso? É a data do aniversário do Shuto! Dabi me disse que dia que era o seu aniversário! E se ficamos noivos nesse dia? É, disseram que sim! Seu aniversário? Sim, Kachan! Precisamos fazer algo! Que tipo de coisa? De tal fazerem um bolo! E em Kuiô podemos ensiná-los a receita! Sua ideia é genial, senhorita Mitsuki! E eu vou contar pra minha mãe! Tchau, Kachan! Meu orgulho não me deixa dizer essa palavra com O! Mas... O... Obrig... Obrigado! De nada! Acho que vai ser estranho ver o Deku! Afinal, já confessamos o nosso amor! Então não terá problema! O Deku tá demorando! Precisamos comprar isso aqui! Vamos dividir os ingredientes! Você compra leite, açúcar, manteiga, barnilha, ovos e farinha, tá? Melhor já ir comprando os ovos! E por que, hein? Deku, você só tem dois! Eu tô falando dos que as galinhas botam! Ah, sim! E é melhor ficar com os ovos mesmo! Bom, já tenho tudo! Só falta o Deku voltar! Hum? Você tem um cheirinho muito bom! Uma mulher rodada? Que merda, viu? Espera, não vai! Eu te vi na loja das formas! E você é muito bonito! Pelo que parece, você está flertando com o meu noivo, não é? Me desculpe! E aí? Tá tudo bem, Bakugou? Eu não precisava da sua ajuda! Vou considerar como um obrigado! Eu já vou indo! Bakugou, olha pra mim! E aí, Katia? Eu completei toda a lista do bolo! Então tá ok! Oi! Oi, Midoriya! Você vai fazer um bolo? Não! Sim! Sim! Bom, é melhor deixar a luz a sós! Eu vou indo! Até amanhã! Quase que eu estrago tudo! Eu também quero um avental! Primeiro eu faço a massa do bolo! E na hora de decorar, você usa o avental! Katia, eu não sou um bebê! Eu também posso ajudar! Você já vai decorar o bolo! Ah, tá bom! Você pode ficar com o avental que está no armário! E o que vamos fazer primeiro? Você vai preparar a calda e o recheio! Eu trago a massa do bolo, beleza? Desculpa! Desculpa! Eu escorreguei e... E esse beijinho aí? Foi tu que se aproximou de mim pra eu te beijar! Não era nada disso! Eu só ia tirar seu cachecol pra não sujar, Katia! Mas pelo visto, o seu beijo tá bem melhor! Acho que minha carta está completa! Daiki, sabia que logo será o aniversário do seu pai? É sério? Sim! Quer dar um presente a ele? Sim! Daiki, sabe ler? Mas aonde foi que eu deixei o cachecol que o Izuku me deu? Feliz aniversário, irmãozinho! Hoje é seu aniversário? Deveria estar feliz, certo? Sim, é hoje! E eu vou sair com o Midoriya e o Bakugou! Você sabe aonde tá o meu cachecol? Sim, eu lembro! Você não tirou ele pra nada! O Midoriya fez pra mim! Infelizmente, eu não tô encontrando! Bota o fé que a mamãe só lavou a minha e a outra está secando! Então na hora que você for, vai estar seco! Hã? Katia, eu tô nervoso! E se o Todoroki não nos amar? Eu também tô nervoso, mas tudo sairá bem! Acredite em mim! Vamos pelo nosso garoto! Feliz aniversário, papai! Obrigado, Hakei! Querido papai Shoto, quero que você seja muito feliz nesse dia muito especial! Papai, você quer ser noivo da mamãe de novo? Eu te amo, Shoto, e mudei por você! Não quer tentar de novo? Papai, por que o Sr. Brócolis e o Sr. Loura estão tristes? A Mããe não tem clases! A Mããe não tem clases! Tchau, tchau, tchau